Olá, meus queridos jovens! Como é que estão vocês? Eu sei que estão ansiosos por essa aula, a aula 14, que é a aula de revisão para a nossa avaliação. E, claro, nós estamos falando de avaliação de quê? Geografia de Rondônia. Portanto, nessa geografia de Rondônia, nós não temos problemas com recuperação, porque vai todo mundo ser nota 10. Na revisão de hoje, eu, professor Arimatea, junto com o professor Cajueiro, com o professor Jorge e, claro, com a nossa linda intérprete, Aldelina, estamos aqui para levar até vocês a revisão sobre, primeiramente, olha lá, aula 14.1, vegetação de Rondônia, hidrografia. Lembrando que na hidrografia nós trabalhamos duas aulas, já que nós temos várias bacias hidrográficas. E meio ambiente, meio ambiente. Beleza? Vamos começar pela vegetação. Nós estamos falando de uma região que é o nosso estado de Rondônia, que tem uma vegetação baseada em uma floresta. Nós estamos falando de quem? Da biosfera, certo? E essa biosfera, essa floresta, é a floresta amazônica. Lembrar de que a floresta amazônica é dividida em três patamares. Quais são os três patamares? Lembram? Terra-fib, que é o caso que predomina em Rondônia. vegetação de várzea, que tem no Vale do Guaporé, no Baixo Calama, que é aquela vegetação que inunda no período das enchentes. E igapó, que é aquela que está dentro da água direto, certo? Mas o nosso estado, Rondônia em si, ele passa uma transição para o cerrado. Portanto, nós temos formações florestais em Rondônia, formações de cerrado e formações de campos. Essa nossa vegetação recebe até esse nome aí, como você pode ver, floresta ombrófila. É a vegetação da chuva. A nossa floresta amazônica, ela é úmida. Ela é latifoliada, que as folhas são grandes. Ela é higrófila, que é a umidade, é a mesma coisa. Ela é perene, ela é sempre verde. Ela é densa, que é fechada. E é rica em biodiversidade, várias espécies. Beleza? Portanto, quando nós falamos dessa vegetação, ela é densa. Mas, nos últimos anos, com o avanço da agricultura, nós temos um grande desmatamento, que nós vamos falar disso aí, lá, quando falar de meio ambiente. Olha só aqui essa imagem. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho mata de terra firme, eu tenho mata de vázia e eu tenho mata de igapó. Lembra que eu falei para vocês, ó, igapó é constantemente inundado, vázia sofre inundações periódicas e a mata de terra firme é que predomina em Rondônia. Essa está sempre seca. Tá? Ok? E nós temos a transição para o cerrado. Isso formando quem? A vegetação original de Rondônia. Baseada em quê? Em um clima equatorial, baseado em um clima equatorial. Um detalhe muito forte dessa vegetação é que ela é autossustentável. Tá? Essa vegetação produz sua própria riqueza de nutrientes. Isso é chamado de húmus. A matéria orgânica que você pisa na floresta. Ai que tanta mosquita, ai que tanta formiga, ai que folha. Provação, tá com essa folha. Isso é o húmus. Isso é a matéria orgânica em decomposição. E aí você observa que ela é fechada, muito densa. Beleza? Portanto, ela está em uma floresta exorbitante, num solo de baixa fertilidade. Por causa de quê? Da própria retroalimentação. E um detalhe, gente. Essa floresta amazônica, ela produz uma grande umidade no ar, que recebe o nome de evapotranspiração. Olha como é bonito esse nome para você botar no seu filho. Vem cá, evapotranspiração. Ele sai com a riqueza. Vem, papai, papai, mamãe. Tá vendo só? Mas depois de tudo ver essa vegetação que é tão fechada, vamos para os rios. Vamos falar da nossa hidrografia. E aqui, eu quero destacar o mapa mesmo, tá? Vamos para o mapa. Veja só. Olha só aqui, ó. Rio Guaporé. É uma bacia hidrográfica. Tá? Vamos para outro. Vou mudar de cor. Vou para o verdinho aqui. Rio Mamoré. Outra bacia hidrográfica. Vamos para outro. Rio Abunã. Outra bacia hidrográfica. Vamos ao outro. Rio Madeira. Vou colocar azul aqui. Opa, Rio Madeira. Já está azul aqui, ó. Rio Madeira daqui, ó. E aí desce aqui, ó. Isso aqui é o Rio Madeira. Certo? Esse lado aqui é a margem esquerda. Vou mudar de cor aqui para ficar melhor. Margem esquerda. Isso aqui, tudo que você está desse lado aqui, isso aqui é margem direita. Margem direita. Veja só. Rio Guaporé é uma. Rio Mamoré é outra. Rio Abunã. Vamos para outra cor aqui. É amarelo. Aqui. Cadê? Aqui, ó. Represa de Samuel, ó. Rio Jamari. Olha aqui onde ele nasce, ó. Rio Jamari. Ok? Ele vai desembocar aqui, ó. Junto com o Rio Candês, o Rio Madeira. Certo? Portanto, ó. Vou anumerar. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos para outra cor. Esse aqui. Seis. Quem é que eu vou falar agora? O Giparaná. Olha aqui onde ele está aqui, ó. Esse aqui, ó. E o Giparaná ou Machado. Vem desembocar na madeira aqui embaixo, ó. Ok? Portanto, isso aqui é a bacia do Giparaná. Já teve cinco. Portanto, eu vou chamar isso aqui de seis, ó. Seis. Falta uma. Quem é essa uma aqui? Vamos botar um vermelho aqui, ó. Aqui, ó. O Roosevelt. Vem desembocar na madeira aqui, ó. Número sete. Roosevelt. Beleza? Portanto, nós estamos falando de quem? Das bacias hidrográficas. O rio Guaporé, como você pode perceber, ele está nascendo lá no Mato Grosso. O rio Mamoré, ele vem daqui, ó. Com esse bene. Ele vem da cordilheira dos Andes. Certo? E ao chegar aqui, ó. Que forma o rio Madeira Mamoré. O encontro do rio Bene com o rio Mamoré. Isso aqui, ele foi, ele é e vai continuar sendo importante. Portanto, a entrada em Rondônia para a colonização foi feita pelo Madeira. Depois passou o Mamoré, para o Guaporé. Desceram por aqui os colonizadores. Você viu isso também em história. E hoje aqui nós temos a grande hidrovia do Madeira para escoamento de soja. Mas vocês lembram das aulas que nós falamos que teve a origem de Porto Velho. Olha onde aqui está Porto Velho, ó. E a origem de Guajara e Mirim, a estrada de ferro Madeira Mamoré. Depois nós tivemos a linha do Telegrafo aqui, onde está a BR-364, ó. Tudo isso era um transporte intermordal, porque saía com borracha. Hoje sai com soja e sai com o quê? Com carne. Também traz petróleo para o nosso estado. Traz também recursos para a produção aí da nossa agricultura, ok? Portanto, observem bem quem é o principal divisor de água. O principal divisor de água é o que está aqui em cima, ó. Isso aqui, ó. É a Chapara dos Parecis Pacaás Novos. Chapara dos Parecis Pacaás Novos. É nessa região o divisor de água. Aqui, ó, vem para o rio Guaporé, para o rio Mamoré. Aqui vai para o Xiparaná. Aqui vai para o rio Jamaré. Aqui vai para o rio Roosevelt. Certo, ó. O Roosevelt é saindo de Rondônia, indo para o estado do Mato Grosso, Amazonas. O maior rio totalmente rondoniense é o Xiparaná, o rio Machado. E o rio mais importante dentro da nossa economia é a economia do Madeira, tá? Vamos ver aqui um outro mapa aqui, ó. A hidrovia de Rondônia, ó, faz parte da bacia amazônica, tá? Margem direita. Margem direita. Esse mapa eu já expliquei o pé da letra para vocês. Se errarem, eu vou te dar umas porradas, tá? Rio Madeira. Está vendo aí, ó? A partir de Porto Velho era navegável, tranquilo. Mas entre Porto Velho e Nova Mamoré, ela era cheia de corredeiras. Que, por sinal, fizeram o quê? Construíram duas grandes hidrelétricas. E o rio Madeira é formado pelo Mamoré e pelo Bene. Essa água barrenta que passa no Madeira é porque vem lá da Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes. Essa ponta que você está vendo aí é ligando o Acre a hoje o estado de Rondônia. A ponta aqui de Porto Velho é menor do que essa daí. Beleza? Outro mapa aqui mostrando os custos d'águas, os seus afluentes. Afluentes de quem? Do rio Madeira. Agora aqui tem algo importantíssimo. Olha Porto Velho. Olha aí o porto que nós temos. Além de ter um grande detalhe, nessa região tem muito minério, tá? Muito minério. Portanto, quais são os rios mais importantes de Rondônia? Mamoré, Guaporé, Madeira, Jiparaná. Jiparaná. Você sabia que o Madeira está entre os maiores rios do mundo? Você sabia que o Madeira não é importante apenas pela navegação, mas pelo turismo, pela pesca, lazer? E, claro, a integração do nosso estado com o resto do mundo. Você é corajoso? O desafio é você pegar um barco, pegar o rio Madeira e descer. Vai lá. Essa canoa não virá. Olhei, olhei, olhei. Eu chego lá. Aê! Mas tem uma outra partezinha dos rios aqui também. Os rios são os rios menores. São mais rios afluentes, tá? Aí, o rio mais importante que nós temos aí é o Jamari. Por que o Jamari? Porque nil está construído a hidrelétrica de... Foi demais agora aí. A hidrelétrica de Samuel. Tá? Vem cá, meu filho. Vem comigo aqui. Como é o nome das hidrelétricas do Madeira? Santo Antônio Giral. Complexo do Madeira. Como é o nome da hidrelétrica do rio Jamari? Samuel. Qual das três é a mais antiga? Samuel. Qual das três constrói mais... Quer dizer, foram construídos como para fornecer energia para o Brasil? Santo Antônio e Giral. Ela faz parte do projeto de aceleração e crescimento, PAC. Enquanto Samuel foi construído no governo, ainda lá no governo militar, pelo projeto chamado de Polo Noroeste. E a hidrovia do Madeira, foi na época do governo do Fernando Henrique, estava também dentro de um outro projeto, Avança Brasil. Puxa, mas Arimaté tem tudo isso, tem, rapaz, e muito mais. Ok? É só você querer, pergunta para mim aí. Tá? Se eu não souber, eu vou dizer, não sei. Mas estou aqui para contribuir. Nós estamos sempre aprendendo a cada amanhecer. E nesse amanhecer, o Rio Madeira, ainda tem outro detalhe. A grande produção de minério. Temos aqui agora o Rio Roosevelt aí, ó. Por ano, passou aí o Cândido Mariano da Silva Rondon com o Theodoro Roosevelt. Chamado também Rio das Dúvidas. Olha lá o ano, ó. 1909, como faz tempo, hein? Eu não estava aqui na Terra, nem vocês. Imagina só como era naquela época para navegar. Tá? Aí depois você fica dizendo que hoje é difícil. Ô cara falador! Para de falar, rapaz. Veja só o que nós trabalhamos aqui. Aí estão as bacias, ó. Bacia do Guaporé, bacia do Mamoré, bacia da Bunã, bacia do Madeira, bacia do Jamari, bacia do Machado ou do Roosevelt. Mas agora, finalizando a nossa revisão, algo bastante importante é a questão do meio ambiente. Quando nós falamos de meio ambiente, nós estamos falando de quê? Da Amazônia. Vem comigo. Quando nós falamos de Amazônia, observe que nós temos a Amazônia Internacional, como você vê no primeiro mapa, e a Amazônia Legal, como nós temos no segundo mapa. Essa parte branca que vocês estão observando, é o que recebe o nome de Arco do Desmatamento. E claro que em Rondônia hoje está muito maior do que isso aí. Até porque esse mapa, de 2014, a escala dele é muito pequena, por isso que não está dando tanto destaque a Rondônia. Mas o que aconteceu aqui? Quando nós falamos disso aqui, desses impactos ambientais, leva em consideração o seguinte, avanço da agropecuária no projeto de colonização recente. Colonização recente. Então, olha aqui, 1975. Isso é a BR-364. 2011, isso é a BR-364. Isso por causa de quê? Porque nós vamos levar em consideração de que há um crescimento da expansão desse desmatamento. Veja só, em 2020, no primeiro semestre de 2020, quem é o município que desmatou mais. O município de Porto Velho, claro que é o maior município, em área ainda florestada. Depois aparece o município de Candeias, do Jamaré, cujo BIM, aí vem Nova Mamoré, que também tem o agronegócio. Ou seja, são regiões que podem observarem que já estão um pouco mais afastadas da BR-364. Por que isso ocorre? Porque vem tendo a expansão da agricultura. e aí você vai entender de que quando nós falamos de vegetação, ela tem participação nas chuvas, ela tem influência no clima do mundo e no clima da América do Sul, tem uma das maiores ricas biodiversidades do planeta, que essa consequência do desmatamento, principalmente do fogo, traz perda da biodiversidade, exposição do solo com a erosão, perda dos serviços ambientais, como por exemplo, os produtos que são tirados da floresta, como o exemplo, pupunha, o açaí, a castanha, pode levar a empobrecimento do solo, levando a um processo de desertificação, contribui para o aquecimento global, tudo isso dentro de um processo que nós iremos chamar de impactos ambientais. E esses impactos ambientais começaram a ser prevenidos em Rondônia com o Polo Noroeste, mas que passou a ter maior desenvolvimento com o Planafloro, aonde criou as primeiras unidades de conservação. Portanto, meus queridos, meus jovens, estamos chegando ao final de uma revisão. E, claro, eu acredito no seu potencial, porque minhas aulas foram de boa qualidade e vocês são melhores ainda. Portanto, nós tivemos aquela harmonia e nesta harmonia nós tivemos um grande conhecimento e eu sei que vocês vão dar o nosso retorno. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto